Pera Rapaz Iago, você acaba de jogar o T5 direto Já joguei Pura Ode essa 12 e 9 Rapaz, o bicho entrou ai só criticando o jogo É, rapaz O jogo só faz merda, mano Tipo, quando você atualiza um jogo é pra quê? Pra melhorar não Aqui só piora, hein, crio Ah, Iago não joga LoL não então Agora que eu percebi Não joga o jogo não É... Falando que essa atenção é só pra poder melhorar o jogo É, você não joga, LoL É, eu só joga o jogo LoL só faz atalho, você vai poder piorar o jogo Deve ser a galera parar de jogar essa desgraça De jogo LoL me dá raiva, mano Eu não... Eu não tenho... Habilidade pra ficar clicando na porra não, LoL Nem Vianna, mas Vianna joga Ô, LoL, você viu que... Vamos cortar aqui agora, colocou Malfit, você confia em mim Aí eu botei Não me decidi ainda Aí ele botou Vamos, barro Lucas, você falou de uma forma bem gay A intenção era essa É... Pô de Deus E qual é o problema em ser gay? É... Não entendi Seu irmão não vai te aceitar não Ele é o pai O irmão dele é pedócio Quem tem que me aceitar é Jesus, irmão Ele também não vai te aceitar não É você que tá dizendo Ô, Buscalo aí, Dano Calibara Tá... Tá querendo dizer que Jesus não gosta das gay não, é? Não, ele não gosta não Ele não gosta de você especificamente Não faz nada mais gay Caramba Meu Deus, mano O headshot agora não dá o dobro de dano não Se você ganhou, você não votava em Bolsonaro, irmão Gente, nada... Alguma coisa não... 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 Não explica não Explica sim Explica não Explica sim É... Eu sou apenas contra a sua raça, irmão A raça dos drogados, maconheiros Pera aí, Evianna Eu tenho foto sua segurando o beck, amigo Pera aí, rapaz Tava só segurando pra poder mostrar que dá a possibilidade, entendeu? Aqui não é pesado, cara Cara de pateta Vai dizer que não é pesado Fala, vaca Vai ter que atar, valeu Fala, baby Fala, baby Fala, cara Fala, esse aqui é o stabote Vianna, por que você tá level 15 e eu tô 16? Não sei, hein É, mano... Fala, paga, tapa, Vianna Fala, paga, paga Um tá level 15 e outro tá level 16 Meu Deus, eu sou melhor que você É só level 17, atalho Meu Deus, ó Vianna Fala pra esse cara Fala, nessa linha do que a gente dá... A gente dá pentakill aqui, né? Eu sou e você Eu sei Eu dou pinta aqui, eu amo muito forte Deixa aqui, ele ia morrer Deixa ele ativar um pouco Ah, eu tô do céu Tô nem falando Ah, não, eu vou dançar aqui, ó Vá Vá Ah, levei ult Flash, 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 flash Mais viagem Eu levei CC lock aqui, véi 3.17 segundos tornado Ai, ai, ai Mano, o cara não para Porra, passei a ter tancado a ult da Ashe que eu derretia todo mundo, véi Meta só Tem um Ashe, faz a 9x5 aqui, véi Eu acho que é uma pop Mas tá, a gente tem um nível no Drower Não sei Não é minha não Fala, é um nível Streetpush Tá achando que tá jogando 3db Meu Deus, mano Eu realmente não sei Olha esse mapa Meu Deus de 10, como é que um cara desse quer ganhar, véi Olha a build da Senna, véi Olha esse elo que você joga, Viena Pelo amor de Deus É um cara festivo de Candidate Ah, que pô É um cara festivo de Candidate E Viena reclama que é fácil, é difícil ganhar essa partida Mano, a questão... É porque o Lorenzo não entende É que no time inimigo tem um cara que faz isso E no seu time tem dois que fazem também É isso Tem uma mumufa no meu time E um nível Splitpush E mesmo assim Esse daí vai da meta aqui Lorenzo Lorenzo Esse dia Antes de ele falar dessa história Eu acho que eu ganhei de cara Que eu acho que 30 minutos de jogo Ele não queria levar inimigo Porque ele disse que não valia a pena Porque os cara iam ficar brincando Ah, é verdade Ele não levou Ele saiu, ele deu base Entendi Eu fecho a dança da morte aqui Eu não vou ficar mais não Junta, mano E ai, eu vou fazer a deita Contra a mente O cor da resposta Vem lá Vai no top mano Vai dar grande É isso, eu vou fazer a deita do bug aqui e resetando Pode ter um bug aqui pra uma parte Não queria não mas... O que é o que, né? Primeiramente o Vianna, o Vianna, desce drag, desce drag. Esquece esse pôr aí. Aquele que tá com o meu nome na boca aí. Eu vou puxar top. Eu vou puxar top da TP, com foda. Eu vou puxar top da TP, com foda. Bora garantir esse drag aqui. Três tão saindo, é bom. Tá todo mundo aqui. Só falta você. Porque eu acho que eu vou morrer pegando essa merda. Os caras tão se notando aqui, velho. Tem dragão não, viu? O que tá falando meu nome, Iago? Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Não interessa. O que você tá fazendo no PC pegando logo? Ah, ainda tem ult, ainda tem ult. Eu? Rapaz. É só montar, Bla. Você fica tranquilo. Volta aí, tá vendo? Aí é meu surdo, volta. É idade. É idade, é idade. Fica vendo de boa. Fica vendo de boa. Fica vendo de boa. Fica vendo de boa. Tô pensando em pedir pro cara da Net aí, e botar seu modo aí na... Em seu quarto ali. É o que? Eu vou te pedir pro cara da Net botar seu modo em seu quarto. Eu já tô com um projeto, já. Tá com um projeto gamer? Não, mano. É exatamente isso que eu ia falar. Projeto pra virar gamer. Eu não posso virar, o que eu já sou. Mas peraí que eu vou cumprir o Rafael quando ele já sou. Ele não sabe da parte do... Que Viana tava segurando já, desses aí. Os caras mandaram no grupo a foto mesmo. Não, Rafael não. Volta. Ah não, ele nunca saberá. Um back, um back. Brincadeira, rapaz. Acendei já. Espera aqui, eu vou até pegar demais. Já vendo você segurando a back ou segurando o fim, tá? Rapaz... Eu acho que dos dois eu não ia mais fazer parte da família Viana. Você acha que ele ia expulsar de casa? Eu não acho não, eu tô entendendo. Eu sou outra, gente. Quer atacar? É, velho. Vão morrer. Vão morrer. Vão morrer. Vão morrer. Pareceu você garantir que você vai me dar abrigo, luz, eletricidade, comida... E a Mori continua. E a Mori, carinho, viste daqui. Nossa. Eu não fiz da bot, velho. O que você fez? 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 As duas, velho. Eu acho que eu tenho que ser boa de cada vez. Eu tenho mais duas. Então ele não vai ter um trefe. Eu tenho mais duas. Eu tenho mais duas. Acho que as duas de cada vez ele tem um ataque carril que morre. Eu não acabei a segunda. Sabe a primeira. Essa pedra. Cacadão. Mano, que bot puta do Fortnite, na moral, velho. Tá construindo a mansão, hein, Ego? Não. Quais não me escudo se não construísse essa mansão. O cara tá dando Minecraft aí. Eu construí no castelo. Não, não. É o Minecraft evoluído. Fortnite. Ah, alguém tem que aboncer, né? Eita, peraí. Os caras acho que me matam aqui, Lauren. Ai, não. Quanto bot, mano. Sim. Agora não. Eu quero tá Ashe, né? Ó a Anymore aqui, ó. Ah, mas morri, velho. Pô, os caras são muito... Ah, Nivea nunca tá com a gente, velho. Ai, meu Deus, deixa eu te querer. Fica não, Lorenzo aí. Fica não, Lorenzo aí. Porra. Fiquei te querendo. Ana, Nivea, por que você está sem Morelos? Janna, por que você não tem cadinho? Lorenzo, por que você é feio? Eu não vou fazer uma QSS, mano. Fiquei te fazer corta-cura. Foi feio. Constrói não, velho. Ah, você escreveu o Lorenzo porque você é feio. Inclusive, a Janna mandou se reclamar. Vendo tudo e fico sem itens. Vende aí, então, puta. Ó, eu nem vou fazer a nossa. Aí. Fico feliz. Bom dia, meu, ele trouxe um... Um queijo coalho aqui, velho, com um melaço, velho. Ah, não é, mano. Adoro desvitando o Vini. Adoro desvitando o Vini. Pobre. É o cara é fã, o cara é fã, velho. É o cara é fã, velho. O cara é fã, velho, velho. É o cara é fã, velho, velho. Ele acha bonito isso, Lorenzo. Lorenzo goste. Lorenzo dá risada. Aquela gargareda dele, boa, alta. Ó, pra ir, velho. Como é que é? Como é que é, velho? Não dá para mais um monte não, por favor. Acabou porque você tem arroz aqui. Mano, isso vai dar uma merda enorme, mano. Vai não, é nosso. Vai, mano. E aí, velho. Vai o queijo coalho com melaço? Vai roubar não, vai roubar não. Vai roubar não. Vai roubar não. O queijo coalho é um dos queijos que eu não gosto. Eu não gosto de queijo. Eu gosto muito de queijo. Queijo coalho, eu não gosto. Adoro que você é um nicho aqui, mano. Toma queijo pure, mano. Fiz, mano. Che, che. Parabéns. Agora eu estou de novo. Eu não entendo. Não entendo. Eu pego o Dragon. É a única única que a gente com a Zvinho, mano. Exatamente, por favor da Zmina, na lela. Eu falo de novo no lado. Não conseguiu me treinar, eu não tento falar com isso. Esse aqui é GG, mano. É GG mesmo, deixa eu não falar. GG, pega ela. Vamos ver se o FC aí, velho. Anderson Silva contra... McGregor, Anderson Silva tomar um couro. McGregor. O nome não, McGregor. Eu aposto 500 conto em McGregor. Você percebeu agora que eu mandei puxar o mid? Tem que ver se o Anderson Silva toma um pau mesmo. Porque McGregor luta no chão, ele é um cocosaço. Depende do que você vai tomar antes do jogo. Vai ter stop? Irmão, eu só... Pela forma, mano. Acho que o cara tá muito mais em forma, mano. Não tem como você dar garantia, tá ligado? Sim, óbvio, mano, que não tem como garantia. Mas tem que confiar mais em... Ele matou a idade, né, mano? Ainda só tem 40 conto em McGregor. É, mano. Mas eu nunca vou desacreditar dele, tá ligado? É, ele pode ganhar, mano. Mas eu vou apostar 500 conto em McGregor. Mano, é luta, mano. O cara tomou um ano queixo e já foi, mano. Já foi, tá ligado? Não sei o que fazer. Eu não confio. Eu só vou apostar 500 conto em McGregor. Entra a apostar 500 conto em McGregor. Entra a apostar 500 conto em McGregor. Que dia essa luta? O barril, mano, é que a gente não é que tá muito mais nativa do que a gente não se vai lá nos, tá ligado? É o quê, velho? O que é que eu vou apostar de McGregor foi contra a Cavill há um ano e meio atrás. Você falou que eu vou apostar de McGregor ou vocês estão viajando? Um ano e meio atrás. Meu Deus, o Civa lutou um dia desse aí também contra a Dezanaya. Eu troquei em três skins. A Dezanaya. O cara deu caça dois dragões e um baú e uma chave. A Dezanaya. É pica. A Dezanaya. A Dezanaya, meu irmão. A Dezanaya é o nome dele. A Dezanaya. Ela é o mais super estimado que tem no UFC. Sim, Larissa, qual foi a skin que veio que você falou? Banta é o caçador e dragões. E a outra? Não. No outro baú que você abriu? Veio um emote da... Yumi. É fofinho? É. É fofinho. É fofinho. Ok. Ok, ok, ok. Olha esses caras, só tem gay aqui. Fala, Larissa, eu vou pegar um sucão ali pra ele. Vai pegar o que? Vai pegar o que? Vai pegar o que? Pero, mas... Triple kill? Estou 10 barra 0. Puta merda, como é que eu errei todas essas tiras? Streama aí, Iago. Deixa eu ver se eu joga no... Faustine. Pera aí, velho. Bora, mano. Streama logo aqui, velho. Só porque eu acho que eu vou morrer. Bora, Iago. A gente não passa ali, porra. Bora, bora, bora. Matou re-e-fail aqui, mano. De metal, vamos. Porra, vei. E aí você tem que fazer aí a porra da... 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 O que mais bater pra estremalada aí? É... Porra do prédio de... dos AW lá, porra. Uhum. Uhum. E aí, mas vai demorar? Vai demorar? Que porra? O que é que você quer, véi? Como é que faz aqui, tela? É ali embaixo, ó, ali embaixo, ó. Só tem o jogo lá, Fortnite, você fica do lado, né? Tá aí? Tá, tá. Olha o que você já da puta fez, mano. Mano, eu tô patinadas por isso, mano. Cê tá vendo o cara, não pode tirar do cara, mano. Ô, Iago, Iago, construindo, construindo. Tá cara aí, mano. Tem quantos livros aí, mano? Tá aí. Cinco vivos. Ui! Rapaaais! Esse aí é, mano. Gostou? Duvelou? Tô com medo de tomar desnatas, mano. Aí, mano, como é que faz um negócio desse em metal? É por isso que eu não gosto de jogar esse jogo. É, mano. O jogo merda, mano. O cara vai ficar aí dentro do raro do jogo. Mano, tem hora que acaba, né, mano? Não. Se vier azul sempre fechar nele, é pior do raro do jogo. Tu deixa alguém bater aí na sua... Quebrar a sua parada aí. Jogar uma granada. Como é que tem E mais quatro, mano? Ali, ó. Pau, pau. O cara foi pro mato. O cara foi pro mato. O cara foi pro mato. Não dá pra ver. Maravilha. É que é minha sense do Valorant. É diferente do Fortnite. Aí eu tô atrapalhado. Entendi. Eu tô atrapalhado. Você não tava com granada ali não, ué? Tô com granada, não. Tô ali no... no... no quatro. No quatro? Refugério, né? Faz o quê? Eita, e a mulher vai dar merda. Que jogo de pau no cume. É jogo de paciência, eu não tenho paciência não. Eu pulava logo e meia todo mundo. Eita, eita, rapaz. Pau, pau. Rapaz, eu só construí, meu Deus. Irmão, o cara vindo a casinha rapidão. Vou ver aqui. Pau. 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 Tá aí, acima ele com a outra do tamanho. Não sei. Incensável. Não. Na direita, pô, na direita, ali mesmo. Ele construiu alguma coisa ali, eu acho. Não, eu já tava. Mas, eu sei que tem ali, aliás. Ah, o cara tá ali, helicóptero. Como é isso? É helicóptero? É. O que é outro helicóptero desse jogo? Cadê, velho? Cadê, velho? Esse daí não vai sair não, velho. Vou jogar uma porra pra ir pro rumo. Puta merda! Caralho! Ih, fogo ali. Fogo ali. Fogo ali. Boa. Vintei. Pega, me ganha e me traça aí do helicóptero. Cadê o helicóptero agora? Sei lá, cadê o helicóptero? Fogo lá. Fogo lá. Fica com chão uma moção ali, ó. Pega de gantos. Pega de gantos. Não consegue, não consegue. Eu não tenho um inimigo ganho, velho. Esse um é o quê? Um A12, mano. Isso é um A12? É, aqui ó. A porra, viu? Meu cara é maluco, mano. É brincadeira isso aí, mano? Chugo merda, mano. Meu Deus, mano. O cara não vai sair dali, velho. E você daí, mano? Eu não. Se foda. Será que ele tá sniper aí, mano? Será que ele tá sniper? Bota uma cama elástica aí, como ele fez ali você. Eu não tenho, mano. Tem sim ali. Pode abrir. Olha o C ali. O C é um... Jampage. Então, porra. Vianna? Será que ele tá na C? Vianna tá aí. Tá, você que não tá, mano. Ih, ih, rapaz. Vai surrar, vai surrar, viu? Agora é hora de cima. Quero ver, quero ver. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O cara ali, mano. Porra! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Puxa! Que jogo de piscito! Passa na mão na moral! Ih, pra que ninguém morre nessa porra mano! Nossa senhora! Ai 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 Que foi susto nosso O cara virou jogo mano Ai 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 ... Ai 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 ... Calei ... Isso ai? Ouaiai Pedroаждão Ele por.. Parece que vai sair pra sua parede . Ai coração nas vocês Cara é bom cara é bom Porra Ah pá, é o cara constatou. Bob constatou, é legal. Primeira partida, primeiro win. Maravilha! Uma mão na não conseguiu entender NADA. NADA!